Filha amada do Senhor, Filho amado de Deus, sejam bem-vindos a nossa oração profética, onde o Senhor vem entregar a sua palavra e transformar a nossa vida. Hoje o Senhor pede para eu entregar essa palavra profética de uma forma tão forte. O Senhor vem revelando quantos corações que precisam voltar a sorrir, que precisam tomar posse de uma alegria que não passa, uma alegria verdadeira. E por isso o Senhor hoje te entrega como cultivar a alegria. Olha que coisa linda. Vai tomando posse dessa graça, porque tem resposta de Deus para você. Muito forte, muito forte. Vai trazendo teu coraçãozinho na presença do Senhor. Nesse momento vai deixando teu like carinhoso. Nós vamos levar essa graça de Deus a todos. Compartilha nas tuas redes sociais, nos teus grupos de WhatsApp, nos teus contatos. Posta no Facebook e deixe o Senhor se utilizar de você poderosamente. Escreve nos comentários. Você que recebe agora tomando posse da Clara, eu tomo posse da alegria. Ô glória a Deus. Se inscreve aqui no canal se ainda não é inscrito. Ativa o sino e todas as notificações para você receber todo esse conteúdo do céu gratuitamente no seu celular. E olha, se torne membro. Assim você nos ajuda a evangelizar. Que Deus te retribua cem vezes mais. Avante. É Bíblia na mão e inimigo no chão. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor, dos nossos inimigos carnais e espirituais. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fala Deus, que tua serva, teu servo te escutam. Abra sua Bíblia hoje no Salmo 50. E escute com seu coração que o Senhor vem lhe entregar. Olha só. Criai em mim, ó Deus, um coração puro. Renova em mim o Espírito resoluto. Não me rejeites da tua presença e não me prives do teu Santo Espírito. Devolvei-me a alegria de ser salvo. Que me sustente um ânimo generoso. Quero ensinar teus caminhos aos que erram. E a ti voltarão os pecadores. Pois não te agrada o sacrifício. E se ofereço o holocausto, não os aceitas. Sacrifício para Deus é um espírito contrito. Não desprezas, ó Deus, um coração contrito e humilhado. Amém. Como cultivar a alegria. Sim. Cultivar. Meus amados, é isso que o Senhor coloca hoje nesse Salmo tão forte. A alegria se cultiva. Ela é como uma semente, sabe? Que a gente recebe das mãos de Deus. Mas o cultivo é todo nosso. E você já viu um trabalhador na roça? Que não se esforça para plantar as suas sementes? Para cultivar a alegria, a gente precisa se esforçar também. É preciso silenciar nas horas necessárias. É preciso se importar, sabe? Com a situação do outro. É preciso analisar as situações. E agir da forma mais inteligente possível. E se eu puder resumir tudo em uma só frase. Recebe agora em nome de Jesus. É preciso buscar a santidade. A santidade é um grande jardim. Repleto de rosas únicas para o Senhor. E ali habita a alegria. Santidade é sinônimo de felicidade. E como diz a palavra do Senhor, sede santo como o teu Pai que está no céu é santo. Ou seja, é um chamado. É ordem de Deus para cada um de nós. Santidade. Faz essa oração comigo e pede agora. Suplica ao Senhor dizendo. Meu Senhor e meu Deus. Eu quero a tua alegria. Dá-me um coração que não julga. Dá-me um coração que quer compreender. Dá-me um coração livre. Como de uma criança puro, simples, abandonado em ti. Dá-me, Senhor, a graça de ser livre do pecado desse mundo. E só ter espaço para a alegria que vem de ti. Ó Senhor, derrama sobre mim a graça da força, Senhor. Da coragem, da decisão de ser santo. E de seguir os teus passos. E assim, Senhor, ser feliz eternamente. Derrama essa alegria, Senhor, sobre mim e sobre cada um que eu te entrego aqui agora, Deus. Eu clamo, tomo posse sobre a vida deles. Em teu santo nome, Jesus. Amém. Nós estivemos e continuaremos reunidos em nome do Deus que é Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Ó glória a Deus. A alegria do Senhor é a nossa força, família. Toma posse, meus amados. Não há quem neste momento não esteja precisando da alegria do Senhor na sua vida. Então, avante. Exército de Deus, mostra ao mundo que você é a luz que leva a Jesus. Pegue essa setinha agora, esse linkzinho aí, ó. Manda em todos os grupos de WhatsApp. Vai lá na lista de transmissão. Se não criou ainda, crie, como tantas milhares de pessoas. Crie lá a lista de transmissão, ó. Oração profética. Compartilhe. Deixe seu like carinhoso. Vamos levar Jesus a todos. Sem exceção. E se inscreve aqui no canal. Ativa o sino e todas as notificações para você não perder nada. E se inscreva aqui, ó. Clicando, seja membro. Assim você nos ajuda a evangelizar. E, logicamente, nós estamos juntos em ordem de batalha no nosso amado grupo de oração Exército de Deus. De segunda a sexta-feira, às 12h30 e às 19h, ao vivácio, na presença do nosso Jesus lindo. Ele está te esperando e nós também, hein? Não esquece. E, logicamente, de domingo a domingo, nosso texto da misericórdia com o diário de Santa Faustina, às 15h. É um derramamento de graça absoluto. Vem receber. Toma posse. Um beijo, ó. Um santo e abençoado dia. Paz, minha amada e meu amado. E, logicamente, de domingo a 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 domingo Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto